E aí rapaziada beleza, sou o Thiago Celso do canal T6 Faceboard e hoje vou tentar ensiná-los a fazer o ollie, ou o ollie, dependendo da sua região. E aí rapaziada beleza, sou o Thiago Celso do canal T6 Faceboard e hoje vou tentar ensiná-los como abrir um instacate. Essa manobra foi inventada por Allan Gelfand e foi trazida do bowl para o Skate Street em 79 e tem esse nome porque ollie era o apelido do inventor dela. Você não precisa de saber nenhuma manobra para mandar o ollie. É bom você saber dar pulinhos assim. Esses pulinhos tem o nome, é hip jump, só que é uma manobra. Esses pulinhos vão ajudar você a equilibrar, só que não precisa de saber dar esses pulinhos. É bom você já estar remando, se equilibrando, se sentindo bem em cima do skate, sabendo fazer curvas com o corpo e ir andando. O ollie, como a maioria das manobras no skate, gasta o seu tênis. Então eu não recomendo que você que está começando agora, use um tênis novo ou que você goste muito para mandar manobras. A base que eu prefiro usar, lembrando que cada um tem a sua preferência, a da posição dos meus pés, ou seja, a base, é o pé de trás na ponta do tail, porque você vai bater e o pé da frente um pouco atrás dos parafusos. Um pouco na frente do meio do skate, mas se você quiser, você pode botar o pé no meio. É importante saber se você é golfe ou regular. Se o seu pé da frente for o esquerdo... Você é regular. E se você andar nessa direção e seu pé da frente for o direito, você é golfe. De preferência, use um tênis velho ou que já está gasto, porque com o tempo vai começar a gastar o tênis de verdade. Não vai ser na primeira vez, no primeiro dia que você bateu o óleo e tal e as outras manobras. Mas com o tempo você vai começar a perder o tênis e se for muito fino, isso vai ser muito rápido. Você vai acabar com o seu tênis bem rapidinho. Às vezes o tênis todo fica novo, mas a parte que esbarra na lixa vai gastar muito rápido e aí você vai perder o tênis. Para você que está começando, é bom você deixar o pé da frente, não muito no meio. Você pode deixar até aqui, quase que nos parafusos, só um pouco atrás. Deixar o pé atrás dos parafusos assim é bom para você equilibrar. Porque normalmente você não está acostumado a andar de skate com o pé na posição de manobra. Você está acostumado a andar com ele assim. Então se você botar muito para trás vai ser meio estranho, porque quanto mais aberto as pernas, melhor é para você equilibrar. A primeira coisa que você vai fazer para mandar o óleo é agachar. Depois você vai com o pé de trás bater o tail, bater a ponta do tail com o pé, como se fosse um pedal. Você pode deixar o seu pé na pontinha, não precisa de encher o pé no skate ou pode encher, não tem problema. O importante é que você bata com o pé de trás o tail para baixo, assim. Não é para você agachar demais, a gente só agacha para pegar impulso. Não é por estilo ou alguma coisa assim, a gente agacha para pegar impulso. Se você agachar demais, você vai acabar caindo, porque se você agachar até aqui, você vai desequilibrar e vai cair. Então agacha só um pouco para você pegar impulso para pular. Enquanto você estiver agachando, mantenha os ombros dentro do skate, não fique com o corpo para frente nem para baixo. Agache mantendo o seu corpo em cima do skate, porque senão você pode cair para frente ou para trás. Depois que você agachar e bater, naturalmente você vai pular. Você vai agachar, bater, mas vai pular ao mesmo tempo, assim. Então naturalmente você vai levantar o pé de trás. Enquanto isso estiver acontecendo e você estiver pulando, você vai com o pé da frente, virar e arrastar ele. Até a frente do skate só. Você vai realmente virar o pé e arrastar. No começo a gente não tem essa flexibilidade de virar o pé e arrastar. A gente só arrasta. E até dá certo. Mas com o tempo, com o treino, você acaba desenvolvendo essa flexibilidade no pé. Porque o que faz o skate subir, tirando a batida, que só sobe a parte da frente, é você arrastar. O atrito entre a lista e o tênis faz com que o skate suba a parte de trás. Então com o tempo você vai acostumar a virar o pé e arrastar junto. Quando você for pular, não bate o pé para baixo, o pé da frente. Arrasta ele e arrasta para cima também. Porque se você bater para baixo, até vai subir um pouquinho o tail. Mas não vai sair muito alto. Enquanto você estiver no ar, você vai ter agachado um pouco os seus joelhos. Então a única coisa importante agora é você mirar, cair em cima do skate. E quando você cair, é bom você dar uma agachadinha no joelho para amortecer. Agacha de forma natural. Você não vai fazer nada forçado. Só dar uma agachadinha para amortecer mesmo. Se você deixar as pernas retas, você pode ir se machucar. Eu vou falar agora sobre alguns macetes para mandar essa manobra e sobre os erros. Só que no final, vou falar sobre dois macetes que me ajudaram muito a aprender o Oli e outras manobras. E ainda me ajudam. Quando você começar a treinar o Oli pela primeira vez, eu recomendo que você treine parado. Porque aí caso você caia, você vai ter menos risco de se machucar. Você não precisa também de mandar ele alto no começo. Pode mandá-lo baixo. Uma boa dica também é você tentar mandar essa manobra no gramado. Porque lá o skate não vai espirrar com facilidade. E caso você caia, você vai se machucar menos porque o gramado é macio. Isso se você se machucar, né? Se você quiser, você pode começar a tentar essa manobra sentado. Porque aí você começa a pegar a movimentação das pernas e lá você também não tem chance de cair. Com o tempo, comece a tentar mandar essa manobra andando. Só que andando devagar e batendo fraco o pé de trás no skate. Em seguida, comece a tentar mandar um pouco mais alto o Oli. E aí depois, você começa a mandar mais alto e mais rápido. Aí você vai começar a acostumar com a velocidade. Para pular obstáculos, comece tentando o Oli parado e do lado do obstáculo. Para ver se você já pula o suficiente para ultrapassá-lo. Se você pular, tem que subir em cima dele parado mesmo. Caso não ultrapasse, você pode tentar pular um obstáculo menor, como o cabo de vassoura. Ou treinar mais para deixar o seu Oli maior. Em seguida, teste a altura andando. E caso ela não ultrapasse o obstáculo, não ligue. Só continue treinando. E não desista que depois de um tempo, você terá aperfeiçoado o Oli. Quando você for tentar realmente pular ou subir o obstáculo, eu recomendo que você tente primeiro de lado, em paralelo a ele. Pois assim, a manobra te jogará em direção ao pulo. E esse modo aparenta menos risco de cair, caso não ultrapasse. Em seguida, você começa a tentar o Oli andando, só que nem reto e nem de lado. Você tenta ali na diagonal entre os dois. Por fim, comece a tentar pular de frente, tomando cuidado para o truque não agarrar. E no fim, se você subiu em algum objeto, cuidado na saída. E não esqueça de bater o T de leve na hora de sair dele. Dá para mandar o Oli em skates que estejam gastos já sem problema, como você pode ver nesse vídeo. É claro que tem diferença, só que quando você acostuma a andar com skates gastos, você quase não sente essa diferença. Se quando você estiver agachando para mandar o Oli, você estiver com o corpo torto ou desequilibrado, ou então, se você ficar com o corpo torto ou desequilibrado no ar, você pode cair meio sem jeito em cima do skate. Se você deixar o corpo muito para trás antes de bater, ou quando você estiver subindo, você jogar o corpo para trás, você vai cair para trás. Se você fazer a mesma coisa, só que para frente, você vai cair para frente, travando o nose ou as rodinhas. Todos esses erros, você conserta deixando o corpo mais equilibrado em cima do skate. Se você estiver caindo com algum pé fora do skate, é porque provavelmente você está com medo de mandar o Oli. Então, tente alguma desses macetes que eu mostrei, e irei mostrar, para ver se vai te ajudar a perder esse medo. E cuidado, porque se você estiver caindo com o pé fora do skate, existe o risco dele voltar na sua perna. Pode acontecer de você cair de primo no Oli também, ou seja, com o skate de lado. É bem comum, mas acontecia muito comigo em uma época aí, e eu descobri que era porque eu não estava arrastando o Oli direito. Eu só levava o pé para frente, mas eu não virava ele e arrastava. Aí ele meio que puxava um heel flip. Quando for mandar essa manobra, o principal é o corpo. Antes de você bater, quando você estiver agachado, você tem que deixar o corpo concentrado no meio do skate, de maneira que fique equilibrado. A grande de macete é apoie em alguma coisa. Começa a tentar essa manobra apoiada em alguma coisa, seja muro, portão, parede, ou dando a mão para alguém. Isso faz muita diferença, porque você se sente mais seguro. E a segunda grande de macete é use caneleira. Geralmente, o skate sempre volta na tua canela no começo, e até hoje ainda volta às vezes na minha. Só que, usando a caneleira, você nem vai sentir isso. Pode parecer dois macetes simples, só que, cara, faz muita diferença. Para mim, entre essas dicas que eu falei, essas duas são as mais importantes. Essas dicas são hacks, são cheats, são detalhes, que poucas pessoas conhecem, só que faz muita diferença. Se você demorar muito para aprender essa manobra, fica tranquilo. Eu demorei cerca de um ano, e... É, demorei cerca de um ano. Vai depender de pessoa para pessoa, porque isso você tem que acostumar e tal. Então, só você continuar tentando, não acha que você não vai conseguir, que é super normal demorar. Se você quiser aprender alguma manobra, envia uma mensagem para a gente. Se você tiver com alguma dúvida, pode comentar nos comentários. a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente vai tentar responder de novo. E... E valeu a rapaziada toda que pediu para fazer esse vídeo do Olif e outros vídeos. A gente vai fazer, só que vai demorar um pouquinho. A gente vai fazer. Obrigado pelo pessoal que me enviou a mensagem pelo Instagram. Se já aprendeu alguma manobra, comente aí embaixo, a gente vai ler. E se você tiver alguma ideia de vídeo também, pode comentar aí embaixo, que a gente vai ler. Esse foi o vídeo, valeu por ter assistido. Clica no curtir para ajudar a gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades do canal. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí